Não sei por que eu tô tão feliz Não há motivo pra ter tanta felicidade Não sei o que foi que eu fiz Eu fui perdendo o senso de realidade Um sentimento indefinido Foi me tomando ao cair da tarde Infelizmente a felicidade Claro que é muito gostoso, claro Mas claro que eu não acredito Felicidade assim sem mais nem menos é muito esquisito Não sei por que eu tô tão feliz Preciso refletir um pouco e sair do barato Não posso continuar assim feliz Como se fosse um sentimento inato Sem ter o menor motivo Sem uma razão de fato Ser feliz assim Tô chato Porque as coisas vêm muito bem Eu perdi o dinheiro que eu tinha guardado E pra completar depois disso Eu fui despedido, tô desempregada Amor que sempre foi meu forte Não tenho tido muita sorte Estou sozinho, sem saída Sem dinheiro, sem comida Infeliz da vida Não sei por que eu tô tão feliz Vai ver que é pra esconder no fundo Uma infelicidade Pensei que fosse por aí Viz todas as terapias que tem na cidade A conclusão veio depressa E sem nenhuma novidade O meu problema era a felicidade Não fiquei desesperado, não Fui até bem razoável Felicidade mudou Isso ainda é controlável Não sei o que foi que eu fiz Pra merecer estar adiante de felicidade Mais fácil ver o que eu não fiz Fiz muito pouca coisa aqui pra minha idade Não me dediquei a nada Tudo eu fiz pela minha idade Por que eu tenho tanta felicidade? E dizem que eu só penso em mim Que eu sou muito centrado Que eu sou bolista Tem gente que põe meus defeitos Em ordem alfabética e faz uma lista Por isso não se justifica Quanto privilégio de felicidade Independente dos deslizes Dentre todos os felizes Sou mais feliz Não sei o que foi que eu tô feliz E já nem sei ser necessário ter um bom motivo A busca por uma razão Me deu dor de cabeça Acabou comigo Enfim, eu já tentei de tudo Enfim, eu quis ser consequente Mas desisti Vou ser feliz pra sempre Peço a todos com licença Vamos liberar um pedaço Felicidade assim desse tamanho Só um pouco de espaço Peço a todos com licença Vamos liberar um pedaço Felicidade assim desse tamanho Só um pouco de espaço E até o mesmo tempo Veja a todos com licença